Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Cássio Zandrei. Estou gravando esse vídeo para o pessoal que me acompanha no YouTube sobre o operacional no mini índice. Eu havia gravado um vídeo na semana passada, o pessoal gostou, recebi várias mensagens no meu privado, no Telegram, as pessoas dizendo que gostaram muito do vídeo, muitas delas, o operacional serviu para abrir os olhos e realmente virar a chave, recebi mensagens, relatórios de pessoas que conseguiram extrair um lucro na semana que eu postei o vídeo e na outra semana também. Então tem dado muito resultado esse tipo de leitura e eu estou fazendo mais esse vídeo aqui agora para mostrar um pouquinho para vocês. sobre o que eu havia falado no vídeo anterior, sobre as tendências, como se comportam as tendências no minuto, como se comportam as tendências no 5 minuto e como eu faço as minhas operações. No vídeo anterior eu tinha mostrado como eu fazia essas operações com as minhas marcações. Então eu tinha algumas marcações no gráfico, muitas pessoas me pediram isso. E não é o que eu quero mostrar hoje aqui, o que eu quero mostrar hoje para vocês aqui é uma leitura pura, sem aquelas linhas, para vocês verem que é possível fazer a leitura do gráfico mesmo você não tendo marcações de suporte e resistência, e mesmo que você não tenha medias, indicadores, enfim, eu quero mostrar para vocês aqui o gráfico limpo e como eu faço essa leitura. Eu acredito que vai ajudar bastante gente, ok pessoal? Para você que está no YouTube, abaixo na descrição desse vídeo vai estar o link do Telegram, onde nós temos uma comunidade lá de estudos, de traders que estão aprendendo, de pessoas que estão no nível intermediário, outras no nível avançado, e nós estamos lá estudando o mercado todos os dias e acompanhando tudo, tudo junto. Tá ok pessoal? Então, vamos para cima. Deixa eu botar aqui no gráfico de 5 minutos. Vamos botar o replay aqui, porque eu acredito que é melhor para mim ir explicando para vocês, não fica uma coisa engessada, de que eu não consigo mostrar nada. Ele abriu um pouquinho mais para baixo. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas ficaram com dúvida com relação aos micromovimentos. Como que funcionam os micromovimentos? Bem, o micromovimento, os movimentos de um minuto, eu não uso para fazer as minhas entradas. As minhas entradas, elas ocorrem no gráfico de 5 minutos, somente no gráfico de 5 minutos. E eu utilizo o gráfico de 1 minuto para me identificar se ele está formando um gatilho, um suporte, se ele está tentando romper topo, se ele está tentando fazer um pullback para voltar a cair. Então, é para isso que eu uso o gráfico de 1 minuto. E, por exemplo, se eu entro em uma operação e eu quero esticar um pouco essa operação, talvez por levar no alvo de 5 minutos, ou num suporte, ou numa resistência um pouco mais acima, eu utilizo o gráfico de 1 minuto para me ir posicionando o meu stop e vendo ali se ele está naquele padrão de topos e fundos ascendentes, que me dá uma confiança melhor para continuar nas operações. Pois bem, pessoal, é o seguinte, o que o 1 minuto está me dizendo nesse momento? Ele me deixou um gatilho e fez um rompimento. Para mim, isso aqui é um rompimento do fractal menor do que 1 minuto. Ele está fazendo isso aqui. A princípio, ele está me dizendo que vem fazer isso aqui. Olha só o que ele está fazendo. Isso aqui é um fractal menor do que 1 minuto. Está me dizendo que há uma tendência aqui. Há uma tendência de baixa. Certo? Agora, qual é o momento de entrar nessa operação aqui? O que o 1 minuto está fazendo aqui, pessoal? Ele estava fazendo tendência de baixa e agora o que ele está fazendo? Ele está querendo fazer uma tendência de alta. Esse fundo aqui é maior que o fundo anterior. É o que ele está me dizendo que está fazendo. Mas eu não me baseio nas minhas entradas pelo gráfico de 1 minuto. É pelo gráfico de 5 minutos. Ainda não deu nem uma entrada para mim aqui, porque os 5 minutos, ele acabou de romper esse fundo aqui. Até daria um scalp para fazer aqui, mas não é muito o meu estilo de pegar essas operações mais no fundo, que são operações mais arriscadas. Vender fundo ou comprar toco. Eu fazia muito isso e sempre me ferrava quando eu fazia isso. Olha só. O 1 minuto, ele está fazendo fundos mais altos que o fundo anterior. Um fundinho mais alto que o fundo anterior. Aqui ele está fazendo um pullback, provavelmente em 50%, para me dizer que vai romper fundo. Então, quando que essa estrutura aqui vai deixar de continuar em tendência de alta? A partir do momento que ele rompe essa estrutura, faz um pullback e rompe o fundo. Aí quer dizer que os 5 minutos, ele vai fazer isso aqui. Ele vai romper fundo. Isso é teoria. Teoria de Dow. Teoria de Dow funciona. E também as ondas de Elliot. Isso aqui é tudo estudo, tá pessoal? É o seguinte. O mercado, ele se move em ondas. Muitas pessoas têm dúvidas e algumas me chamaram lá no Telegram, me perguntando isso. Como que funcionam essas teorias? Mas, para o pessoal que é mais iniciante, né? As ondas de Elliot, elas foram criadas em 1930 por Nelson Elliot. Deixa eu fazer uma compra aqui. Posicionar o meu stop aqui embaixo. E eu já explico a operação para vocês aqui. Tá ok? Eu vou sair provavelmente aqui em cima, nesse topinho. Sim. É o seguinte. Nelson Elliot, ele, em 1930, ele criou uma teoria. Ele, depois de anos que ele observou o mercado, ele concluiu que os preços, no gráfico, eles seguem alguns padrões. Determinados padrões. E esses padrões, é denominado por ele padrões geométricos das ondas, elas são geradas de acordo com o sentimento do mercado. De acordo com o sentimento da massa do mercado. E esses padrões, ele disse que são padrões em formato de ondas. Que o mercado sempre se move em ondas. Até mesmo dentro de uma consolidação, o mercado, ele está se movendo em ondas. Sempre. Se o cinco minutos tem uma pernada aqui, o fractal menor, ele está andando em ondas também. Cinco minutos aqui, o fractal menor, ele está andando em ondas. Então, sempre o mercado vai estar em ondas. Já o Charles Down, que ele criou a teoria em 1884, ele fala sobre as tendências. Ele disse que o mercado, ele anda em tendências. Em tendência de baixa, em tendência de alta e a tendência lateral. São três tendências. Tudo começa pelo fractal menor e depois vai para o fractal maior. O que significa isso? Significa o seguinte. Vamos supor que aqui eu tenho o gráfico de cinco minutos. Andando em tendência. Porque ele está fazendo um fundo maior do que o fundo anterior. E um topo maior do que o topo anterior. Vocês conseguem observar isso? O que o fractal intermediário, o menor, está fazendo? Quando cinco minutos tem uma pernada, O um minuto, ele está fazendo isso aqui também. Ele também entra em tendência e começa a romper topo e começa a romper fundo. Olha só. Quando cinco minutos corrigem para fazer um pullback, o um minuto, ele entra em tendência de baixa, segundo o Charles Down. Quando cinco minutos vai romper topo, o um minuto precisa fazer o quê? Ele precisa fazer um fundo menor do que o fundo anterior e romper topo. Romper topo. E então ele segue a tendência dele. Não ficou muito bonito aqui, mas dá para vocês entenderem. Porque sempre é assim. Sempre o mercado se move dessa forma aqui. O um minuto, ele sempre vai iniciar o movimento maior. Seja num fundo duplo ou seja num fundo maior, mais alto do que o fundo anterior. E vai continuar rompendo topo. Olha aqui, pessoal. Já deu um gain. Aqui já deu um gain. Por quê? Por que eu fiz essa entrada? Porque o um minuto, ele não rompeu fundo. O um minuto não conseguia romper fundo. Vocês lembram o que eu tinha dito para vocês lá no início? Que o um minuto, ele precisava... O um minuto estava me dizendo que ia para baixo. E aqui ele mudou a tendência dizendo que ia para cima. Só que ele, o fractal menor, deu a tendência de baixa. Mas ele não conseguiu romper o maior. Lembra que eu disse que o mercado anda em ondas? E que Charles Down disse que o mercado anda em tendências? Quando ele anda em tendências, significa que se um gráfico maior, ele está em tendência de baixa. O fractal menor já entrou em tendência de baixa também. Então, olha, veja bem. O um minuto é o menor tempo que nós temos aqui. E olha só. Qual é o movimento maior que nós estamos vendo aqui? Seria este movimento. Certo? E dentro do gráfico do um minuto, o minuto está fazendo isso aqui. Olha. Está fazendo isso. Então, a tendência de baixa, um minuto. Rompeu o topo. Um minuto. Veio fazer pullback. Olha só. Não rompeu o fundinho. Onde ele vai estourar o topo. Vocês entendem que dentro do gráfico de um minuto, tem um fractal menor que do que um minuto ainda, me indicando o que ele vai fazer? Então, foi isso que aconteceu aqui. Certo? Olha. Esse é o movimento do minuto. Ele está em tendência de alta. E eu vou esperar. Só que eu não vou tomar minha decisão de venda por ele. Eu vou esperar o gráfico de cinco minutos me dizer que eu preciso vender. Para poder fazer essas operações. Aqui eu tenho um topo. Esse é um topinho. Vou marcar para vocês aqui em forma de linha. Para vocês verem. Só um pouquinho. Eu vou fazer essa venda aqui. Vou pôr o meu stop um pouco mais para cima. E eu vou sair aqui na mínima desse candle. Poderia ser que é basicamente a mínima desse candle. É basicamente o cinquenta por cento deste movimento aqui. Olha só. Vamos ver aí. Baixar um pouquinho o stop. Vamos ver se vai pegar. Pronto. Pegou. Vocês percebem aqui que um minuto ele não conseguiu romper topo? Se ele não rompe topo, ele vai para o cinquenta por cento. Se ele passa o cinquenta por cento, ele vai pegar um outro movimento maior. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o movimento do minuto. Certo? Ele rompeu topo, mas fechou abaixo. Quando ele desceu, aqui, ele está indicando que tem um outro movimento. Durante de um minuto. Que este movimento pode romper topo. Ele pode romper topo. E é isso que eu estou observando aqui. Se vocês quiserem, vocês podem até usar essa caixinha aqui. Pode até usar essa caixinha aqui para poder ver os movimentos, que é o Fibonacci. Vocês podem ver, por exemplo, aonde ele pode chegar. Olha só. Aonde ele pode chegar. Ele pode chegar até aqui em uma correção. Esse é o movimento de cinquenta por cento do movimento. Aqui tem um outro movimento. Enfim, vocês podem usar a caixinha para poder identificar onde é o cinquenta por cento das ondas. Está ok? Bom, aqui eu não vou fazer nada ainda. Por quê? O mercado está fazendo isso aqui. Ele está vindo fazer um pullback. Deixa eu botar a outra cor aqui. Ele está vindo fazer um pullback. Ainda não está me dizendo que vai cair. Só vai dizer que vai cair quando ele romper esse fundo. E fazer pullback e voltar. Tá, mas ainda ele pode parar no cinquenta por cento do minuto e romper topo. Ó, exatamente o que ele está fazendo. Olha aqui, ó. O mercado sempre se move desse jeito. Sempre. Olha só, pessoal. O que ele está fazendo aqui agora? Ó, máxima, mínima, cinquenta por cento. Um minuto também está fazendo isso. Máxima, mínima, cinquenta por cento. O fractal intermediário fez topo duplo e tentou romper. Aliás, o fractal menor do que um minuto, ele tentou romper e não conseguiu. Ele veio parar no cinquenta por cento. Olha aqui, ó. Ele veio romper topo e não conseguiu. Está fechando abaixo. Agora, ele precisa fechar abaixo desse... Fechar acima desse cinquenta por cento. Porque se ele fechar acima dos cinquenta por cento, aqui, no próximo candle, eu posso comprar. Olha o que ele está fazendo aqui. Vocês percebem que ele não está conseguindo romper fundo? Um minuto, ele não está conseguindo romper fundo. Ó, eu comprei muito tarde já. Mas enfim... Vamos sair aqui, ó. Cento e trinta pontos. Eu saio sempre nos topos. Às vezes, eu tento... Quando eu consigo uma gordurinha durante o dia, eu consigo olhar pelo minuto ali e talvez buscar um alvo maior. Mas eu nunca faço isso no início do pregão. Eu sempre faço essas operações aí, alvos curtos. Porque eu sei que o mercado respeita. Eu sei que o mercado funciona dessa forma. Então, eu pego alvos curtos e crio uma gordura. E o passar do tempo ali, depois das dez, dez e meia, onze horas ali, quando começam a sair os indicadores, abrir o mercado à vista, enfim... Então, ele pega um pouquinho mais de volatilidade, um pouquinho mais de movimento. Daí, eu uso para poder... Essa gordura que eu adquiri durante o dia aí, nos minutos do dia, para fazer, então, operações mais longas. É isso que eu faço. Olha, já apagou. Certo, pessoal? E olha como está forte. Ele pode romper topo. Ele pode romper esse topo. Ele já está com 48 segundos. Vamos ver aqui o que o minuto vai fazer. Olha. Abriu para cima. Abriu um pouco para baixo. Ele pode testar agora este 50% aqui. Muitas pessoas lá tiveram dúvida se é 50% do candle, se é 50% do movimento, se é 50% do que. É o 50% do movimento. Então, se vocês olharem aqui, aqui tem um movimento, aqui tem o 50%. É o 50% desse movimento. E aqui também tem um outro movimento. que é o movimento de um candle um pouco maior. Que ele pode vir fazer isso aqui. E ele pode romper topo. Ou ele vem aqui, testa 50% desse canto, e ele volta para baixo de novo. Olha, um minuto. Um minuto rompeu. Um minuto rompeu. E ele está tentando fazer isso. Agora, está tentando romper topo. Agora, se ele fechar abaixo desse topo, ele me diz que ele negou o rompimento deste topo aqui. Ok? Observe. Ele precisa romper esse topo aqui em cima. Olha, por que que eu fiz essa venda aqui, pessoal? Não sei se vocês entendem. Olha, o mercado, ele está me dando um sinal de fraqueza. E qual é esta fraqueza? Olha, ele pode voltar. Pode me estupar lá. Estupar. Significa que, então, não é que minha análise está errada, mas o mercado... Pode ser que eu também esteja equivocado, mas talvez o mercado não está obedecendo a minha análise. Como sempre, o mercado é soberano. Ele faz o que ele quer. Mas o que ele está me dizendo aqui em um minuto? Se ele romper topo, aí eu estou fora de ser jogado. Daí ele vai pegar o meu stop aqui. Mas, por outro lado também, quando ele me deixa esses candles aqui com pavio, bastante pavio, ele está me dizendo que o mercado fez uma máxima, uma mínima, uns 50%, com os candles fechando praticamente abaixo dos 50%. E ele pode fazer isso aqui. Olha. E tem outro. Aqui, para mim, isso aqui, o pessoal que estuda análise técnica, foi o que eu falei no vídeo anterior, isso aqui é topo duplo. Ele não está conseguindo passar. Então, se topo duplo não rompe topo, o que acontece? Ele vem para os 50%. Se ele ganha os 50%, então, ele vem para a mini. E onde é que nós vamos sair aqui? Nós vamos sair na mini. Porque é lá que o mercado está dizendo que vai. olha como dentro de um minuto existem os fractais que eu estou dizendo para vocês, olha. A princípio, um minuto estava dizendo que ia fazer isto, certo? Fez topo duplo, rompeu o fundo, passou os 50% e ele está vindo para onde? Para a mini. Agora, olha o que o fractal aqui do um minuto está fazendo. Deixa eu pegar aqui. Se ele não pegar aqui, eu saio. Se ele me deixar um sinalzinho aqui que vai subir, eu já saio. Essa leitura que eu quero passar para vocês, pessoal, que vocês precisam ter. Essa leitura é uma leitura que não é baseada em indicador, é baseada na leitura do preço, uma leitura do próprio Kendo, os movimentos do Kendo, o que o Kendo está fazendo, mas vocês precisam entender um pouquinho da teoria de Dow e da teoria de Elliot, que o mercado anda em ondas. Elliot disse isso, que o mercado anda em ondas. Charles Dow disse que o mercado se move em tendências. Então, você precisa entender um pouquinho dessas teorias para você fazer essas operações. Certo? Você precisa conhecer um pouquinho. Agora, olha o seguinte. Eu disse para vocês que um minuto festou para o duplo. E ele veio testar a minha. Até aí, tudo certo. Mas olha o fractal menor do que um minuto. Isso aqui é gráfico de segundos, eu acho, gráfico de tique. Eu não sei dizer para vocês exatamente qual que é. Mas olha o que esse gráfico está me dizendo. A princípio, ele ia subir. Ele estava fazendo fundos maiores que os fundos anteriores. Ele estava indicando que ia subir junto com o fractal maior. Ia subir. E aqui, junto com o fractal maior ainda. Estava dizendo que ia subir. Ia fazer um pullback e ia subir. Mas quando esse cara aqui não conseguiu romper esse topo e já engolfou o queno de baixo, o próximo abre e ele vem testar a mínima do movimento. Como vocês podem ver aí. Agora, o que ele precisa fazer? Como ele fez um topo duplo, ele precisa romper, ele precisa romper, ele precisa romper e ele precisa fazer um pullback e voltar a cair. Ou então, ele volta para dentro, faz um pullback exatamente no fechamento e ele volta para a máxima. Se ele vai fazer isso, eu não sei, mas é o movimento que está dizendo. Olha aqui. Vamos colocar uma linha aqui para ver. aqui, ele está dizendo que rompeu. Agora, este candle, este candle, ele precisa se manter aqui embaixo, fazer um pullback que ele mesmo está fazendo e voltar a cair. porque daí um minuto vai estar fazendo máxima, mínima e 50%. Máxima, mínima, 50%, fecha, abaixo e este é o movimento de queda que vai levar os cinco minutos para baixo. Caso contrário, se ele fechar acima, aí a análise é outra. Se ele fechar acima, olha só, pessoal, ele está fazendo isso. se ele fechar, ele pode fazer muito bem isso aqui. Testar os 50% e romper topo. E, nesse caso, se este candle fechar acima, ele está negando o rompimento deste fundo aqui. Porque, para mim, saber se este candle, se este topo, se este fundo rompeu ou não, ele precisa ter alguns fechamentos abaixo deste fundo. e testar e voltar a subir. Olha o que ele está me dizendo aqui. Fundo duplo. O que eu faço no fundo duplo? O pessoal que estuda análise técnica, eu compro. Esperar um pouquinho aqui. olha, ele precisa romper este fundo ali de um minuto e ficar abaixo. Não conseguiu. Então, o que eu faço? Põe o meu estoque um pouco mais para baixo e aonde que eu saio? Eu saio no topo. Vocês conseguirem entender? Olha essa recolhida. Lembra que eu falei que o mercado podia vir testar os 50% e romper fundo? Mas ele não conseguiu romper fundo. Este candle fechou acima. E este aqui testou, foi testar este rompimento e já está voltando. Olha. Então, neste caso, o que o minuto está fazendo? Ele está fazendo fundo duplo. uma figura bem conhecida de quem estuda análise técnica. O que ele está dizendo? Que ele pode ele pode testar este 50% agora aqui deste movimento. Ele fez isso. Pode testar aqui e pode voltar a cair. Ou temos a máxima, temos a mínima de 50%. Ele pode testar este 50%, romper topo, passar os 50% e testar as máximas e tentar romper esse topo aqui, talvez. Olha. Está forte? Ele está forte. O minuto deixou o fundo duplo e agora ele rompeu o topo. Vamos ver para onde ele vai aí, pessoal. O que eu estou mostrando para vocês aqui não é mágica, não é nada. Vocês precisam estudar, fazer os replays de mercado e começarem a observar estes movimentos. É só com o tempo que vocês vão conseguir olhar, treinar a visão de vocês e conseguir enxergar isso. Como eu sempre digo, a percepção visual de vocês ela deve ser uma das ferramentas para você mapear o fractal, para você mapear o mercado. Então, você precisa ter essa percepção visual apurada para você conseguir mapear o que está acontecendo no mercado e ajudar na sua tomada de decisão, se você vai comprar ou se você vai vender. Então, a percepção visual que eu digo, ela é muito importante. Onde você consegue identificar o que ele pode estar fazendo? Olha, fundo duplo veio fazer um pullback e o que ele está dizendo? Que vem romper topo. Olha o fractal menor. Aqui é um minuto, certo? Olha só o fractalzinho menor dizendo aqui, que vai romper topo. Ele está em uma região bem complicada agora. Região de 50%. Ele pode parar e voltar a cair ou ele pode voltar e subir de novo. Pode ser que ele venha testar esse 50% aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos para cima. Vamos ver se ele vai pegar aí. O pessoal aí está mandando mensagem. Vamos lá, galera. Isso aqui é uma coisa básica da análise técnica, pessoal. Todo iniciante tem que saber disso. O mercado faz topo duplo, ele vem para o fundo. O mercado não rompe fundo, fez fundo duplo, ele volta para o topo. Pode ser uma grande consolidação, pode, que ele pode ficar assim o tempo inteiro. É uma das tendências de Charles Dow, vai ficar aqui. Mas ele também pode romper isso aqui e fechar o gap. vamos ver o que vai acontecer. Até agora, o minuto não rompeu nenhum fundo. Vocês concordam comigo? Olha só. O minuto não rompeu nenhum fundo. Quando que o minuto vai mudar? A partir do momento que ele faz um topo menor do que o topo anterior e rompe fundo. eu já posso botar no stop aqui. Saiu no topo. A partir do momento, pessoal, que vocês começarem a estudar, vocês vão ver que os movimentos eles se repetem, as ondas elas se repetem, vocês vão ver que o mercado obedece certos padrões, vocês vão começar a ter aquela percepção visual que eu havia dito, que é muito importante vocês terem. Eu vejo o pessoal aí do grupo, alguns tomando stop, alguns querem estudar uma estratégia, outros querem colocar média móvel. Eu vi aí no grupo o pessoal trocando setup, setup de scalper, setup de tendência, cruzamento de média. Pessoal, vocês têm que focar em alguma coisa. Vocês precisam focar. Porque acontece da seguinte forma. A maioria dos traders e comigo também era assim, o que que acontecia? Eu estudava o setup, aquele setup eu fazia alguns backtests, funcionava, quando eu ia para a conta real, ganhava dois, três dias e nos outros dias eu não ganhava nada. Quebrava a conta. Eu quebrava sempre as contas. Por quê? E daí eu dizia o seguinte, não, esse setup é uma porcaria, não presta. eu vou ter que trocar. Então o que que eu fazia? Digamos, era cruzamento de média. Não dava certo? Aí o que que eu fazia? Agora eu não quero cruzar média, agora eu quero comprar suporte e vender resistência. Então, ia lá de novo, fazia meus backtests de novo, dava certo, ia para o mercado, ganhava dois, três dias, nos outros dias eu devolvia tudo e acabava quebrando a banca. e eu dizia, esse mercado não funciona. Ele não funciona porque ele está me tirando sempre. O que que está acontecendo? E daí eu pensava comigo, não, suporte e resistência também não funcionam. Agora eu vou para o outro lado, agora eu vou operar a banda de bolinha. Aquele famoso, fechou fora, fechou dentro. Fazia um backtesting, era tudo lindo no backtest, funcionava, quando eu ia para o mercado, funcionava dois, três dias e lá de novo eu estava perdendo dinheiro de novo. Então, o que aconteceu é que eu o que eu chamo de aconteceu uma bolha. O pessoal fala muito em bolha e hoje nas crises econômicas aconteceu uma bolha. Só que uma bolha de conhecimento. Eu estava com uma overdose de conhecimento. Então, eu entendia tudo sobre banda de bolinha, eu entendia tudo sobre suporte e resistência, eu entendia tudo sobre o volume, eu entendia sobre tudo. mas eu não conseguia aplicar nada do que eu tinha estudado. Sabe por quê? Porque quando eu ia operar banda de bolinha, quando eu queria operar banda de bolinha, eu estava vendo que estava batendo num suporte ou numa resistência e eu ficava em dúvida. Um setup está dizendo que é para comprar, mas o outro setup está dizendo que é para vender. E mais o volume que está me dizendo que está com baixo volume, que não está indo nem para cima nem para baixo. bom, então, você tem 3, 4 indicadores, você estuda vários indicadores e na hora que você vai aplicar, cada um te diz uma coisa. Então, para mim, foi bem complicado isso e eu acabava colocando a culpa no mercado. Não, na verdade, a culpa é minha. A culpa era minha. Porque eu não estudava um movimento só. Se é setup, estuda setup. se é leitura de preço, estuda a leitura de preço. Se é price action, também, você vai estudar price action. Se o seu setup é cruzamento de média, estuda só cruzamento de média. Eu não tenho nada contra quem opera média ou opera... Eu, por muito tempo, também operei, mas as coisas só deram certo para mim a partir do momento que eu limpei totalmente o meu gráfico e eu consegui enxergar o movimento do mercado. isso que fez a diferença para mim. Então, vocês precisam focar em alguma coisa. Anotem aí e sigam essa dica. Não operem várias coisas ao mesmo tempo. Não precisa de confirmação de volume. Eu conheço pessoas que estão perdendo dinheiro todos os dias e eu pergunto para elas, mas onde é que você entrou? Me passa a tua entrada aqui que eu quero ver. Daí o cara entrou lá no cruzamento da média, confirmado pelo volume, com a boca do jacaré da banda de Bollinger, com alto volume do livro visual e não sei mais o que e mais agressão da UBS. O cara estava tudo dizendo que era para comprar. O cara comprou e derreteu. Então, pessoal, aonde que ele está comprando? Ele está comprando o rompimento do topo, que a maioria dos rompimentos falham, como vocês podem ver aí. O pessoal que quis comprar esse rompimento tomou stop. O pessoal que quis vender esse rompimento também tomou stop. Esse aqui funcionou. Mas daqui até aqui você já tomou todo o seu stop e você já está praticamente depenado pelo mercado. Entende, pessoal? É isso que eu quero dizer para vocês que vocês precisam entender isso. aqui daria para fazer uma comprinha, mas eu não vou fazer aqui. Máxima, mínima, 50%, porque eu não opero pelo um minuto, mas se um minuto parar aqui e subir, daria uma comprinha daqui até aqui. E se ele não passar o topo, vocês já sabem o que é isso, né? Topo duplo. topo duplo, o mercado vem para baixo. Sempre foi assim. Em vários tempos gráficos. Olha ali, olha só. Está dizendo que vai fazer isso. Ele só não vai fazer isso a partir do momento que ele começar a ter fechamentos abaixo e voltar para baixo. esse horário que também é um horáriozinho ruim, 10h30. É um horário que estraga praticamente tudo que é operação. E quem está comprando tomo stop, quem está vendendo tomo stop, ele faz uma lambança e vai para o outro lado. Esses horários aí eu também comecei a cuidar. Horário das 10h, horário das 10h30. Eu sempre tento tomar cuidado nesses horários. Por isso é importante você ter a leitura do mercado, a leitura do contexto do mercado para saber. Eu não vou vender um fundo. O mercado está abrindo às 10h, está em um fundo. Por que eu vou vender? Só porque rompeu? Não, mas o mercado pode abrir, testar o fundo duplo e voltar para cima e romper topo. Então, por que eu vou vender o fundo? Da mesma forma, acontece com o topo. Então, vocês têm que fazer certas perguntas para vocês fugirem do mercado que vem com malandragem para o segundo dos traders. Olha, esse está forte. Esse quendo está forte. É o quendo das 10h30. Quendo com grande volatilidade. Só que o que ele está me dizendo aqui, pessoal? Olha, ele não está conseguindo romper esse topo. E o que quer dizer isso? Quando ele não rompe o topo, o que ele pode fazer? Olha aí a força dele. Olha a força aí. Não passou os 50%? Olha o movimento dos 5 minutos, pessoal. Topo duplo. Veio para cá. falso break out. Que é o falso rompimento. Fundo duplo. Ele veio para o topo. Rompeu o topo. Agora, os 5 minutos, ele vem fazer um pullback. Ele vem fazer um pullback aqui. Ou ele vem testar a máxima, a mínima e os 50%, que é um pouco mais para baixo. Ou ele pode parar no pullback, porque isso aqui é um topo. Ele rompeu. e voltar a subir. Ou ele pode vir um pouquinho mais para baixo. Até veio demais. Esse candle aqui, ele já está, você já tem que desconfiar. É um candle que tem um pouquinho mais de volatilidade e ele está engolfando esse candle aqui. Olha aí, pessoal. Olha o que eu falei, pessoal. Não rompeu o topo, rompeu o fundo. E o fractal continua, porque se você tirar o zoom do minuto, você vai ver o que ele está fazendo aqui. Vamos ver aí. Está fechando aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. eu deixo uma ordem atrás aqui. Olha. e eu vou explicar para vocês por que. Onde é que eu vou sair? Vou sair no fundo. Por que? Minuto festou com o duplo, veio para baixo e rompeu. Ele rompeu esse fundo. Ele rompeu. E o que esses candles vieram fazer? eles estão fechando abaixo. Agora, o que eles precisam fazer? Eles precisam continuar a tendência dele. Tá? Um minuto aqui, ele rompeu esse topo, mas ele já, nesse mesmo candle, ele já devolveu, tipo, ignorando completamente esse topo aqui, fechando abaixo. eu posso fazer alguns scalpers aqui? Posso. Esses movimentos de scalper aqui, eu pego vários. Só eu não estou fazendo aqui para não confundir vocês. Para vocês pegarem um movimento maior do mercado. Para vocês entrarem pequeno e conseguirem pegar movimentos maiores. Mas saiba que é possível fazer scalper em todos os candles, praticamente. E eu faço isso. Quando eu não quero pela tendência, eu faço isso. Ó, vou pôr meu stop aqui. Stop curto e alvo longo. É isso que vocês precisam. Como eu falei ali, ó, vou dar o zoom aqui no minuto. Olha, o minuto fez topo duplo. Então, ele rompeu o fundo. Certo? Só que você tem que ver que aqui, ele poderia parar aqui nos 50% e voltar a subir de novo. O que é isso aqui? Isso aqui é o 5 minuto. É o 5 minuto parando em cima do 50% e dando sinal que ia subir. É isso aqui. Só que dentro dos 5 minutos, eu tenho o 1 minuto fazendo o que Charles Dowd disse, andando em tendência. E o que Elliot disse, que o mercado está se movendo em ondas. E o que ele fez? O mercado, ele veio para cá se movendo em ondas. Olha aqui. O 1 minuto veio se movendo em ondas. Só que ele passou o 50% e ele está indo para a mínima. Isso aqui é pullback que ele está fazendo. Então, ó, pullback. O mercado veio aqui, fez isso aqui, fez um pullback e rompeu. Isso aqui fez um pullback e rompeu também. Então, pessoal, isso aí é leitura. É a leitura do preço. Olha. Você sempre deixa o teu stop nas distorções. Tá? Olha. Aqui é uma distorção, tá? Mas ele poderia me dar uma violinada aqui e voltar a cair de novo. aqui é outra distorção, aqui é outra distorção, aqui é outra distorção. Ó, aqui nós temos essas distorções que são distorções de topo, que dá exatamente ali onde ele está testando. Tá? Isso aqui é uma distorção, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essas, essas pavis aqui são distorções que o mercado testa. Isso aqui eu observo tudo. isso aqui tudo eu observo para fazer as operações também. Ele ganha uma distorção e vem para a outra. Ele ganha essa distorção aqui, que se você observar, essas distorções aqui, nada mais é do que um fundo de um minuto que ele precisa romper. olha, vocês conseguem identificar esse movimento aqui? Este aqui é esse aqui. Olha, ambos estão direcionados para o mesmo lado. Não posso mais perder um trade desse da Lua. Isso aí não tem mais. Vamos perder. vocês estão vendo, pessoal, que eu não estou usando marcação, que eu não estou observando o suporte, resistência, as marcações que o outro vídeo eu usei para me basear um pouco. Eu não estou usando isso, é a leitura de preço puro para vocês verem o que o mercado pode fazer, o que a leitura pode fazer dentro do mercado. ele não tem uma tendência definida para você observar. Aqui, pessoal, ele está testando. O que ele está testando? Esse rompimento. Vocês conseguem observar que ele está fechando abaixo do rompimento? Ele rompeu, está testando abaixo para poder fazer isso aqui. Olha, a mínima seria aqui embaixo, mas eu não vou... se ele voltou... já voltou, já pegou, senão eu ia sair aqui, eu ia dar um zerar aqui e ia sair. então vocês vejam que eu fiz aqui. vocês vejam que aqui foi essa leitura que eu fiz aqui, foi uma leitura que a análise técnica simples relata o tempo todo. topo duplo, topo duplo, topo duplo, falso breakout, fundo duplo, voltou para cá, negou o rompimento, testou 50, não ganhou, está vindo para mim. Sempre é assim. Sempre. Essa é a leitura do mercado. E eu uso um minuto para me dizer o que está acontecendo, para mim ver esses movimentos mais claros. porque nos cinco minutos, dentro dessa vela aqui de cinco minutos, tem isso aqui de um minuto. E eu não consigo ver isso na vela de cinco minutos. Então, eu preciso olhar um minuto para me identificar isso. Claro que isso aqui pode ser também uma mínima, uma máxima e aqui um grande 50%. Olha. Vocês observaram aonde ele veio parar? O mercado fez uma máxima do dia anterior, uma mínima e ele veio testar exatamente, não testou o gap, não fechou exatamente o gap, mas ele veio testar os 50% e derreteu de novo. Esse é o movimento macro, né? Olha só como está rompendo. Olha só como ele está rompendo aqui. Nem veio testar, nem veio fazer o pullback. Já derreteu tudo. Agora onde vai parar, eu não sei. Eu poderia ter pegado tudo isso aqui? Poderia. Como essa compra que eu fiz aqui. Eu poderia ter saído aqui em cima? Poderia. Mas quem vai saber que o mercado vai até aqui? Vai que eu compro aqui e coloco a ordem para sair aqui em cima e ele volta tudo e me deixa sem nada. Então, eu saio nesses alvos aqui. Da mesma forma aqui também. quando eu entrei, eu poderia estar pegando tudo isso aqui. Mas ninguém tem bola de cristal para saber que o mercado vai cair tudo isso. Então, as regiões de provável parada dele são os topos e os fundos. São os primeiros alvos. São topos e fundos do mercado. E perceba que um minuto continua fazendo topos e fundos. Quando é que ele muda? Vou mostrar para vocês. Quando é que ele muda? Ele muda quando ele parar aqui, romper topo e seguir adiante. É isso aqui que vai identificar a mudança do comportamento do preço. Botei essa ordem atrás aqui, pessoal, para fazer um scalper, tá? Sai aqui em cima. Poderia ser na máxima do candle, mas não. Stop. Um pouquinho para baixo. Sai. Fiz esse scalperzinho aqui. Agora, o que eu estou observando? Essa região aqui, essa região, estou observando. Olha. Como ele se comporta aí. Agora, eu faço essa venda aqui. Coloco meu stop um pouco para cima nessa distorção aqui e tento buscar o fundo de novo. Tento buscar o fundo. Bom, aquela operação de compra que eu fiz, eu fiz essa operação de compra baseado neste conceito. O mercado eu fiz fundo duplo e ele poderia romper top para corrigir este movimento aqui. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender que este é um minuto e que este aqui é um fractal menor que um minuto que está tentando romper esse topo para corrigir no minuto? A mesma situação foi aqui. Eu poderia ter comprado aqui na volta tudo na volta só que ele não me disse ele sempre rompia e fechava abaixo os topos dele em nenhum momento ele rompeu o topinho de volta aqui que ele rompeu mas o que ele fez? Ele fez fundo duplo daí ele rompeu e foi corrigir um movimento maior veio corrigir um movimento maior e o que ele fez aqui? Ele veio fazer pullback porque isso aqui é o que pessoal? Para quem estuda análise técnica isso aqui é um pullback porque o mercado rompeu e está dizendo que vai vir para baixo porque o mercado o ano em ondas segundo o criador da teoria Elliot ele disse que o mercado o ano em ondas então eu sempre observo essas distorções aqui para me posicionar os meus stops também eu sempre deixo abaixo delas agora o que o minuto tem que fazer aqui para voltar e me estopar? ele tem que fazer a máxima mínima 50% está bem feio 50% máxima mínima 50% ele deve parar aqui e deve fazer o que? Rompetou quando isso acontece significa que os 5 minutos ele vai fazer uma correção um pouco maior 50% ele pode parar aqui e romper topo e testar o 50% se ele passa o 50% ele vai para máxima sempre é assim sempre olha o fractal menor me dizendo o que vai acontecer olha só menor do que um minuto ele não está rompendo topo não está rompendo fundo se ele vai romper topo ele deveria fazer isso aqui deveria fazer isso não o que ele vai fazer ele está fazendo isso aqui por que que eu posiciono minhas ordens sempre nos topos e nos fundos porque é mais seguro é onde o mercado vai buscar sempre são regiões que o mercado vai buscar às vezes a pessoa compra por exemplo a pessoa vende aqui e quer sair lá nos mil pontos para baixo isso não existe o mercado nunca vai te dar de mãos beijadas mil pontos então o que que é mais provável dele fazer que eu observei ao mais ao longo desses meus sete anos no mercado que as regiões de topo e as regiões de fundo são as que o mercado mais busca entende então se eu compro num fundo eu posso ter quase que a certeza de que ele vai pro topo se eu vendo ele num topo eu tenho quase certeza de que ele vai pro fundo porque a teoria diz isso e o que eu tenho observado é que isso funciona então se eu vendo num topo eu posiciono minha ordem no fundo porque eu sei que o mercado vai lá ele pode fazer o contrário pode o mercado é soberano ele faz o que ele quer mas na maioria das vezes ele tende a obedecer esses movimentos olha aqui pessoal olha um minuto a teoria funciona ou não funciona pessoal olha aqui o mercado andando em tendências para romper fundo agora quem quer vender por exemplo poderia ter feito o seguinte olha só o que poderia ter feito vou dar um zoom aqui para mostrar o cara poderia ter vendido aqui no topo tá mas como ninguém tem bola de cristal é difícil né poderia ter vendido aqui no topo e na medida que o preço for caindo ele posiciona o stop dele aonde? nas regiões de topo olha eu poderia vir aqui e baixando meus stop com os topos uma hora o mercado ele vai continuar e uma hora o mercado vai fazer isso aqui meu stop vem para cá e ele rompe esse topo eu posso posicionar isso se eu quero pegar uma tendência um pouquinho maior eu posso posicionar nos stops desta forma entende? olha o que que está fazendo aqui pessoal não vai fazer um fundo duplo de novo? o que que nós fizemos no fundo duplo? comprei meio cedo aqui onde é que eu posso sair? aqui na região de 50% onde que é meu stop? embaixo aonde que eu vou sair? como eu disse eu saio sempre nos topos ou nos 50% é aqui aqui não deu mas vamos ver se ele volta se não vai me stopar uma coisa que eu estou observando é esse fundinho aqui esse candle ele está testando esse fundo pegou muito bem então pessoal eu saí no 50% poderia ter saído no topo? poderia mas o que que eu tenho que observar aqui é o movimento ele é muito curto para ele ir logo para o topo olha o tamanho dessa perna aqui olha o tamanho dessa perna aqui de queda é um movimento muito curtinho para dizer é a primeira virada dele é o primeiro fundo duplo que ele está me dando então não é de muita confiança agora se fosse um fundo maior aí seria um pouquinho melhor para minha tomada de decisão ou se tivesse dois aqui pequenininho aí um fundo triplo aí seria melhor para mim pegar esse retorno para o topo um minuto um minuto negou o rompimento veio fazer pullback no rompimento e está tentando romper topo o que que isso está me dizendo ele veio testar aqui de novo ele não está conseguindo romper topo ele precisa romper esse topo para subir ele não está conseguindo vamos ver aí essas movimentações eu não sei se eu consegui ser claro para vocês aí esse vídeo está um pouco parecido com o vídeo anterior mas é que os movimentos são os mesmos porque o mercado é simples o mercado funciona dessa forma só tem três lados para o mercado ou é para cima ou é para baixo ou é de lado o pessoal complica tanto um negócio que só vai para dois lados digamos assim então o mercado se repete todos os dias basta vocês analisarem eu sei que um dos problemas do trader é a própria ansiedade eu fui muito ansioso e hoje ainda só um pouco mas você precisa determinar eu só vou entrar quando o mercado fazer isso eu vejo muitas pessoas se quebrando muitos muitos amigos meus aí que se quebraram eles dizem o seguinte é para esperar o cruzamento da média tá eu não quero a média ok mas é para esperar o cruzamento da média então espera o cruzamento da média por que você não vai esperar o cruzamento da média é o teu setup do cruzamento da média porque tu não espera as médias estão para baixo o cara está comprando como assim mas o teu setup não é cruzamento da média então e assim da mesma forma eu estou dizendo por que eu vou comprar digamos aqui no meio se ele não está me dizendo que vai parar por que eu vou comprar mais para baixo se ele não está me dizendo Que vai romper Porque tem bastante gente que faz isso Coloca as linhas De suporte e resistência Aqui linhas de suporte e resistência E o preço chega aqui e está comprando Bota 100 pontos para baixo e é estopado Tem gente que faz isso Bota uma ordem de venda aqui E bota 100 pontos para trás Olha o que o mercado fez Estopou de novo Vendeu aqui Botou 100 pontos para trás O que o mercado fez? Tirou E os caras dizem Está todo mundo olhando minha ordem no book Os tubarão estão olhando minha ordem E estão tentando me tirar daqui Cara Olha a leitura do mercado Olha só O mercado já movimentou tudo isso aqui Fez um fundo duplo Tu ainda quer vender aqui? Aí não tem Não tem o que fazer daí Quando o cara só perde dinheiro Porque não consegue entender o contexto do mercado Olha o fractal de um minuto aqui Vocês conseguem identificar isso? Vocês conseguem identificar isso? Que ele pode vir para romper E isso aqui Esse movimento que eu estou mostrando para vocês É isso aqui nos 5 minutos Ele veio testar aqui Ele veio testar aqui Ele veio testar aqui E esse movimento aqui É esse movimento que eu fiz para vocês aqui Charles Down Agora o que o mercado precisa fazer? Aqui ele já negou Um rompimento Já negou um rompimento Deveria subir até esse topo Mas não foi Testou até a região de 50 aqui E voltou a cair Esse candle aqui agora Ele precisa romper Esta mínima Se ele rompe Ele pode fazer um pullback E voltar a cair Para ele continuar Esta tendência Aqui de baixo E é isso que está acontecendo Vamos ver aí Se ele vai dar uma outra oportunidade Aqui Ou não Já fica mais difícil De vender aqui Olha o que está acontecendo Olha o que está acontecendo Comprei Stop Um pouco mais para baixo Um pouquinho mais para baixo Você consegue identificar Esses gatilhos aqui De um minuto Olha esses doji Que ele está deixando aqui Isso não é normal Ele deixar esses doji Logo depois de romper Um fundo E olha o que ele está Desenhando aqui Tentou romper Não conseguiu Tentou romper Não conseguiu Ele pode fazer assim Tentar romper E não conseguir Até que ele dá um estouro Até que ele volta Ele rompe topo E daí ele vai testar Uma região maior Esta região aqui 50% Ele vem testar Por isso que eu fiz Essa compra Por que eu fiz Essa compra Porque aqui O mercado já negou Aqui ele já está Negando de novo Ele pode vir testar Essa região aqui Pode E voltar Pode sim Mas também Ele pode voltar Até aqui Olha Ele pode voltar Até aqui 50% Fazer pullback E para fazer pullback Não precisa de 3, 4, 5, 10, 15, 20 candles Quando eu falo em pullback pequeno É um pullback no micro movimento No fractal menor Que seja então 5 minutos 1 minuto 1 minuto Vim testar aqui E romper topo Olha O primeiro alvo dele Já chegou Se ele passar aqui Passar aqui Ele vem para este outro alvo Que é aqui Se ele passar aqui Ele vem para este outro alvo Que é um pouco mais acima E assim ele vai Ele vai indo Ele precisa romper este topo Precisa romper este topinho Precisa vencer este fundo Que é uma resistência Precisa de passar para cima E ir A hora que eu falei De um minuto Ali pessoal O minuto subiu O que tinha que fazer Ele tinha que vir Testar os 50% E romper Para poder mudar Olha Se vocês observarem Olha aqui Isso aqui foi Uma máxima e mínima De 50% Bem grande Olha o movimento dele O mercado se repete Tanto no 1 minuto Como nos 5 minutos Ou no 15 No 20 No diário Semanal Sempre vai se repetir Olha só Olha esse desenho Aqui É exatamente O que o mercado Está fazendo Aí o que os iniciantes fazem O que o pessoal faz Olha só Por não entenderem O contexto do mercado Isso eu falei No vídeo anterior Muitos traçam Uma média móvel Aqui E aqui Neste candle Aqui Aparece um volume Assim As barrinhas de volume Estão tudo aqui Tudo pequenininho Aqui dá um volume Desse tamanho E um candle Desse tamanho É o que o cara Pensa Nossa Agora sim Volume alto Confirmou pelo volume O que eu vou fazer Eu vou comprar A máxima Olha o tamanho Desse candle de força Aqui Engolfou o candle anterior Eu vou comprar A máxima dele Porque o volume Está me dizendo Que vai Lá para o topo De novo E olha só O que acontece O cara comprou Aqui Colocou o stop Dele aqui E o que aconteceu O mercado Só foi lá O mercado quer te tirar Da operação O tempo todo Mas a partir do momento Que você começa A identificar Que aqui É uma região De pullback Do preço Ele acabou de romper O que era suporte E vira resistência Olha só Você Não compra aqui A partir do momento Que você tem Essa leitura Do contexto Do que o mercado Está fazendo Você não compra mais Olha o minuto Fundo duplo Fundo duplo No minuto Testou 50 Fez o pullback No 50 Fez um fundo duplo Está rompendo o topo Para onde que ele pode vir Primeiro o alvo dele Como eu digo Sempre nos topos Está ok Olha aqui pessoal Ele está indo Está subindo Vou diminuir um pouquinho O meu stop aqui Já 70 pontos Você subir O que ele está fazendo Ele pode corrigir Todo esse movimento Pode fazer isso aqui Pode vir testar O 50% Tá Se ele não passar Ter fechamentos Acima do 50% Ele volta Fazer o pullback Aonde? No 50% Ele pode testar Este 50% E voltar lá Para a mínima De novo Daí Entra outra análise Que o mercado Está vindo romper O fundo de novo Como ele também Pode testar Aqui em cima O 50% Vim aqui Ele pode vir reto Aqui Até aqui em cima Pode Pode dar um quendo Atrás do outro Aqui Porque o mercado É maluco Pode fazer isso Fazer um pullback Aqui Gigante E cair Mas também Ele pode fazer Isso aqui Ele está fazendo Isso Pode vir até um pedaço Testar o 50% Romper Testar aqui E ir lá Para a máxima Quem opera No mercado Sabe Que o mini índice Principalmente Ele faz bastante Disso Ele dá uma pernada Para baixo Dá uma Big De uma pernada E volta Com tudo Para cima De novo Ele faz Bastante Disso E esse Conteúdo Que eu estou fazendo É Conteúdo De curso O pessoal Vende curso Com isso E eu estou Disponibilizando Gratuitamente Para vocês Praticamente Quando eu fiz Eu fiz um curso Quando eu iniciei Eu já tinha Um pouquinho Mais de experiência Quando eu estava Fazendo o curso Eu comprei Um curso De um guru Do mercado Um guru Bem famoso De uma corretora Não vou dizer o nome Por questão de ética Mas eu comprei Eu já estava Estava com um ano e meio Dois anos Eu fiz um curso Com um guru Desse no mercado E o cara Me ensinou O candlestick Fazia E matava o maior tempo Com isso Nada contra O pessoal Que é iniciante Precisa entender Mas ele fazia Que o candlestick Ele tem uma máxima Tem uma máxima Tem uma mínima Tem a abertura E tem o fechamento Ele me explicava Tudo isso aqui E nem marcava Nos gráficos Era só Era um desenho De um kendo Lá e ele ia mostrando E o que ele Ensinava Na proposta dele Chegava no topo Ele mandava Vender Posicionar Uma ordem A mercado Deixar uma ordem Na pedra Eu já fiz muito isso Deixar a ordem Na pedra E tomar E tomar uma cacetada Deixar a ordem Na pedra Entende Aí o que ele fazia O mercado Passava aqui Lambendo Tudo pra cima Aí o que ele dizia Vende aqui Aqui é uma resistência Vende Coloca o stop 200 pontos Pra cima E pronto Tomava uma cacetada E o mercado voltava Aqui era um suporte Posiciona uma ordem De compra E coloca 200 pontos Pra trás Olha lá Pronto Tomava outro stop Aí o cara dizia Agora vai Engolfou o kendo anterior Com kendo de força Com volume Pode comprar o rompimento Da máxima E põe stop Na mínima O mercado Vinha e te tirava De novo Cara Não tem Cara Isso não Eu cansei De perder dinheiro Dessa forma Eu cansei De entregar Dinheiro meu Pro mercado Dessa forma Eu não tava Extraindo dinheiro Do mercado Eu tava sustentando O mercado Tava sustentando Outros traders Aí que Que pegavam Esses movimentos Contra meu Aí E eu sustentava Eles Praticamente Olha o pullback Olha só Movimento maior Gráfico de um minuto Certo Ele já veio Do maior Aqui embaixo E vocês percebam Que dentro Do gráfico De um minuto Tem um gráfico Menor Do que um minuto Tá Um gráfico De segundos Rompendo o topo Rompendo o fundo Olha Estão vendo Estão vendo Estão vendo aqui Onde ele para de cair Ele fez um fundinho duplo Aqui Quando ele rompe o topinho Ele me diz Que ele vai Para cima Ou então Ele vai fazer um pullback No 50% Do um minuto E vai cair Vai cair de novo Para testar Níveis inferiores Ou então Ele vai romper o topo São duas possibilidades Ou para cima Ou para baixo Olha aqui Vocês estão vendo Vocês estão vendo Vocês estão enxergando Isso galera Olha aqui Onde é que ele está vindo Máxima mínima 50% O que eu disse Que ele ia fazer Ele ia fazer um pullback Aqui Para voltar Para os 50% E olha Eu posso pôr o meu stop no zero Aliás Eu posso pôr o meu stop aqui Nesse fundo Lembra que eu falei Para vocês Lembra que eu falei Que ou eu saio Nos Ou eu saio Nos topos Ou nos 50% E o movimento De 50% Desse É aqui em cima É aqui em cima Ou eu posso sair aqui Ou Eu posso Também Posicionar Os meus stops Nos fundos Do minuto Tá Ó Esses movimentos Pequenininhos Eles rompem Com muita facilidade O ideal é você pegar Movimentos maiores Olha Por isso que eu coloquei Meu stop aqui E ele tá rompendo o top Lembra que eu falei Que o minuto Ia fazer um Um pullback Zinho Ia romper Tá rompendo Olha aí Olha aí pessoal O que o mercado Tá fazendo Não fez exatamente O que eu disse Para vocês Que ele vem testar Vem fazer pullback Para ir Ou ele pode ir Direto E voltar tudo Ou ele faz um pullback Na metade do preço E volta O 50% Agora O que ele pode fazer Ele pode estar fazendo Isso aqui De novo Para continuar A tendência dele De baixa Mas também Aqui já Mas já que a gente Tá nessa pernada Eu não sei O que vai acontecer Vamos aguardar E o minuto Continua Para vocês verem Como funciona Mesmo pessoal Vamos ver Onde ele está batendo Aqui Está batendo no meio É um 8 Só que está Virado Aqui O pessoal Que quer certinho Aqui Essa região Para mim Eu considero Essa região Eu considero Como 50% Tá Uma região crítica É uma região De 50% Uma região crítica Essa região Para mim É uma região De 50% Porque Porque o mercado Ele pode bater Aqui Ele pode bater Aqui E voltar Para baixo Seguindo a tendência A grande tendência Dele Porque se vocês Verem aqui O mercado Está numa tendência Uma grande tendência Olha Como eu tinha mostrado Antes O mercado Veio Fez um pullback E rompeu Agora ele veio Aqui Faz um outro pullback E volta a cair É isso Que ele está me dizendo A princípio Que pode romper Topo Que pode romper Fundo Tá Vamos aguardar Aí Essa outra região Ali Ele pode parar Aqui também Ó Ele pode parar Aqui Máxima Mínima 50% Tá 50% Um pouco mais Para baixo Aqui Eu tenho Essas regiões Aqui De topo Tenho Outra Outra Situação Aqui Que era Suporte Rompeu Virou resistência Rompeu Vira Suporte E ele pode Ir para cima Olha só Olha o que Que o minuto Que que o minuto Me disse Pessoal Ó Fractal Menor Não rompeu Fractal Menor Não rompeu O que ele está fazendo Vai romper topo É isso que ele está me dizendo Porque olha aqui Isso aqui é os 5 minutos Ó Isso é os 5 minutos Tá Dentro dessa pernada De 5 minutos Eu tenho 1 minuto O 1 minuto Não rompeu o fundo Aqui O que que os caras fazem O que que os caras fazem Aqui é suporte Aqui é resistência O que que eles fazem Vamos posicionar uma ordem de venda Aqui Nessa resistência Vamos botar Vamos botar 200 pontos Para trás Para ver se o mercado Vem fazer isso aqui E olha aí Você deixa a ordem na pedra O mercado pega Te dá 200 pontos De stop E está indo para o lado Contrário Por que? Porque você não entende O contexto do mercado A leitura Olha Eu estou narrando Para vocês O que está fazendo Minuto Fez Fundo duplo Está querendo romper topinho Olha só Agora ele pode estar Em uma região crítica Pode Pode estar em uma região De 50% Olha Os menores Estão ascendentes Mas também tem Um outro aqui Que pode ser O de 1 minuto Que pode romper fundo Para testar A mínima Tá? Então ele precisa Ganhar aqui E romper esse topo Posso posicionar O meu stop aqui Posso? Por que? Fundinho de 1 minuto Ele rompeu aqui Ele rompeu aqui Ele rompeu aqui Tá? Aqui eu considero Um outro topinho E aqui ele tem Outro topinho Então se ele passou Aqui Ele vem para cá Se ele passou Aqui Ele pode vir para cá Pode fazer um pullback Pode romper E vir para cá Nesse topo Então vocês veem Como o mercado É maluco Ele pega Umas tendências Dá umas pernadas Fortes E E volta tudo E praticamente O mini tem feito isso Nos últimos dias Ele tem feito isso Basicamente Olha como está forte Vocês percebem que eu não estou usando As minhas linhas de marcações Eu só estou me baseando No que o mercado está fazendo A leitura dos topos Dos fundos 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 descendentes Topos ascendentes Rompendo topo Rompendo fundo E essa leitura É uma leitura Kendo a kendo Eu sei basicamente Tudo O pessoal Que o kendo está fazendo Eu sei por que Que aqui subiu Eu sei por que Que aqui subiu Eu sei por que Que aqui subiu Eu sei por que Que aqui caiu Aqui por que Que caiu Eu sei por que Que aqui caiu Eu sei por que Que aqui Rompeu E não caiu Eu sei por que Que aqui Não deu continuidade Então são Pequenos detalhes Que você vai Pegando com o tempo Olha o que o minuto está fazendo Essa aqui é uma pernada De um minuto Está dizendo que vai romper topo Olha o que Olha o que O fractal está fazendo Ele não fez exatamente isso Ele não fez um fundo duplo E rompeu Tá E não veio fazer um pullback E ele não está rompendo É isso que está fazendo A partir do momento Que ele fizer isso aqui Testar E romper fundo Aí Aqui o negócio muda Daí significa que Os 5 minutos Podem vir para baixo Porque querendo ou não O minuto Ele está ascendente Ele precisa Ele tem essa Outra questão aqui Ele tem um 50% Então Ele pode vir aqui Testar os 50% Para poder ir Ou então ele pode vir aqui Testar os 50% Testar esse 50% E voltar para o fundo Confirmando o que? Esta outra tendência aqui Vocês conseguem identificar Esta análise Do que ele está fazendo Como o Charles Down diria Será que vai mais? Não sei Pode me estopar aqui? Pode Pode me estopar Quantos pontos Dá daqui até lá Dá mil pontos Vamos ver se chega Neste topo Observe o que o minuto Está fazendo Em nenhum momento Ele está Rompendo o fundo Eu poderia ter feito isso Aqui? Poderia Vocês viram Eu fiz a venda aqui Eu poderia Posicionar Os meus estopes Nos topos De um minuto Poderia Poderia ter pegado Toda essa queda Também poderia Até ele Me tirar Aqui Aqui em cima Poderia ter feito isso Não fiz Porque eu saí Nos topos Essa Operação Que eu fiz aqui O meu alvo inicial Poderia ter sido aqui Neste topo Ele bateu E veio Ele bateu E veio Mas eu também Sabia que ele Poderia vir aqui Como também Poderia voltar Tudo isso E como pode romper Topo e ir embora Também Né? E baseado No que o No que o fractal Menor Está me dizendo Ele está me dizendo Que vai para cima Olha Vocês conseguem identificar? Que movimento lindo Que movimento Certinho Que Charles Down Disse que o mercado Fazia Padrões que se repetem Tem dias que está ruim Tem dias consolidado O mercado vem aqui Rompe fundo Vem aqui Rompe fundo Rompe topo de novo Tem dias ruins Mas você tem que saber Avaliar Cada operação Que você entra Então esse método Ele serve para quem Quer operar Scalper Essa leitura Serve para quem Quer operar Tendências Seguindo O preço Puramente O preço Mais nada Do que isso Mas como eu disse Pessoal Aqui é fácil Aqui é fácil Vou pegar mil pontos Pessoal Vamos pegar mil pontos Nesse trade Olha o que um minuto Está fazendo Vamos ver se vai Sente um pouquinho Poderia sair aqui em cima Poderia Mas Eu já vou sair aqui também Tá Por que que eu vou sair aqui Porque aqui eu tenho Eu tenho aqui A abertura do dia Enfim Eu tenho esse outro gatilho Aqui Eu tenho esse outro candle Aqui Que foi um candle De dimissão Que iniciou toda a tendência Isso aqui tudo Eu observo Pessoal Tem essa distorção Essas distorções aqui Tem essa distorção Desse gatilho Que são São fortes Olha só Isso aqui tudo Eu observo Olha um minuto Como está esticado Olha só Isso aqui vai pegar Não sei Poderia sair aqui em cima Poderia Mas vamos sair aqui Pronto Pegou É game É game pessoal Olha só Para onde ele vai Para mim fazer essa operação Aqui Eu me baseei Pelo minuto Um minuto Em nenhum momento Ele rompe o fundo Tá Em nenhum momento Ele rompe o fundo Ele está indo Eu posso continuar aqui Posso Posso Posicionando Até a partir do momento Que ele faz um topo duplo E rompe o fundo Daí ele me tira Peguei toda essa pernada Aqui Tá Olha aqui Ó Máximo e mínimo Em 50% O mercado veio testar Fechou acima Mas o que ele fez aqui Ele fez Esse movimento De máximo Em nenhum Em 50% Fez esse teste Esse candle abriu O minuto Já estava Indicando Que estava em tendência Então Por isso Que eu fiquei Nessa operação Mas Eu poderia ter Tranquilamente Entrado aqui E poderia ter saído Aqui No 50% Olha aí pessoal Sai aqui E olha Já está subindo mais Pode ir mais? Pode Então Esse valor aqui Esse valor aqui R$572 Vocês não levem Em consideração Isso é somente Para estudo Para vocês verem Que a leitura De preço Funciona Que essa nova leitura Ela funciona mesmo Leitura de Candle Todos os candles O que os candles Estão fazendo Topos E fundos Ascendentes Topos E fundos Descendentes Topo duplo Fundo duplo Nada mais é Do que Teoria de Down E teoria de Elliot É isso Nada mais pessoal Não tem segredo Olha Eu vejo o pessoal Aí pagando Dois Três Quatro Cinco Eu já vi Eu já vi Dez mil reais No treinamento Já vi os caras Vendendo a dez mil reais No treinamento Agora vocês me digam Que valor tem isso Que eu estou passando Para vocês aqui Vocês já viram Alguém ensinar Isso de graça Dessa forma Sem ser num curso Olha Para ensinar isso Que você está vendo aqui Você teria que pagar Uma mentoria Teria que pagar um curso De no mínimo Três mil reais Três mil Quatro mil reais Tranquilo Que vocês iam Pagar Para fazer isso aí E eu estou dando aqui Praticamente de graça De graça Para vocês Está lá Está no meu canal Do Youtube É isso aí Vai ficar de graça Para vocês estudarem O mercado Ele não tem segredo Agora Ele tem Vários pontos Que precisam ser estudados Como eu falei Para vocês São vários pontos Os pontos Dos 50% Os pontos De pullback Outros pontos Que eu falo Para vocês As máximas E mínimas De 50% Quando ele rompe Um topo E vem fazer O pullback Vocês entenderem O que cada candle Está fazendo Vocês precisam entender O que cada candle Está fazendo Como aqui Na região micro 50% Tá Candle O que que fez 50% Entendeu O que que ele está fazendo Aqui Olha Está rompendo O topo Se ele não Rompesse Esse topo Ia ser o que Aqui pessoal Topo duplo Topo duplo A gente vende Para pegar o que Para pegar o fundo Até o fundo De novo Se ele me Me deixasse um sinal Aqui que estava Dando topo duplo Eu vendia Para poder pegar o que O retorno Para o fundo Certo Agora ele pode Fazer o seguinte Assim como ele testou Assim como ele testou Toda essa queda Aqui Ele testou 50% Dessa queda O que que ele pode Fazer com essa alta Toda esta alta Aqui Ele pode vir Corrigir No seu 50% Também Tá Ele pode Muito bem Fazer isso aqui Testar o 50% E romper topo Tá Então pessoal Eu estou fazendo Esse vídeo Aqui Eu fiz esse vídeo Para ajudar vocês Porque quando eu Iniciei no mercado Quando eu comecei Eu não Não tinha Um padrão de vídeo Assim para me dar uma olhada Até eu queria fazer Um Eu tenho um Um amigo Meu que é trader É um amigo Não é um amigo muito chegado Assim não é íntimo Mas é um amigo É conhecido E eu sabia que ele tinha Uma experiência na bolsa de valores Eu tentei conversar com ele Para ele me explicar Algumas coisas Ele operava opções Um mercado muito arriscado Dixo de passagem Mas ele Vocês acreditam que ele queria me cobrar Oito mil reais Para ficar Reais por um mês Não tem fundamento Então eu precisava disso E na época eu procurei ele E ele queria me cobrar Oito mil reais Para operar E eu disse Não cara Infelizmente não tem como Então tem algumas pessoas Que estão no grupo Que estão no nível iniciante Eu compreendo isso Mas eu acredito que já tem muito material No youtube Também falando sobre O que é que é do stick Abertura Fechamento Suporte Resistência Tá Já tem Tá cheio de vídeo no youtube Falando isso Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Também ensinando isso Mostrando para vocês Eu estou preparando outros vídeos Para vocês aqui Eu quero preparar um vídeo Com operações no dólar Quero fazer um vídeo Com operações em ações também Eu vou começar a fazer Esses estudos E colocar para vocês aí Para vocês gravarem Esses padrões E para vocês verem Que funciona mesmo Tá ok pessoal Vamos finalizar aqui agora Olha lá Eu saí aqui Não lembro exatamente Eu saí aqui E já está Olha só Foi lá para o topo Poderia ter saído no topo Tá Mas enfim É isso aí pessoal Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Tchau